No próximo domingo acontece a primeira corrida solidária de Rolândia, promovida pela Secretaria de Esportes e Parceiros. Eu vou conversar agora com o professor Ivair Benazzi, que vai trazer mais informações para a gente sobre essa corrida. Professor, qual o valor da inscrição para essa corrida? Olha, essa inscrição, como o nome já diz, uma corrida solidária, nós estamos cobrando de inscrição 5 litros de leite que serão distribuídos para a entidade do nosso município. Iremos distribuir para os dois asilos da cidade, para o Hospital São Rafael e para os Vicentinos. Então nós acreditamos que vamos arrecadar um total de 1.500 litros de leite. E quantos quilômetros serão percorridos nessa corrida? O percurso da nossa corrida vai ficar na faixa de 10.600 metros. E essa corrida, o grande barato dela mesmo, é que nós estamos fazendo no final da corrida a subida ali do Arnaldo Busato, que vai para as pessoas que estão no final do ano indo correr a São Silvestre. Então esse pedaço, esse trecho da corrida vai lembrar muito a última subida da São Silvestre. Então vai ser um treino todo especial para os corredores que querem correr a São Silvestre. E para as pessoas que quiserem participar, dá tempo ainda de fazer a inscrição? Nós estaremos amanhã, às 9 horas da manhã, fazendo inscrições ali na Aracalce, na área central. Então a pessoa que quiser se inscrever, é só ir até lá, levar 5 litros de leite para fazer essa doação para as entidades do nosso município. Muito obrigada, professor, pelas informações. Então fica aí a dica para você que gosta de fazer uma corridinha. Acontece no próximo domingo a primeira corrida solidária de Rolândia e as inscrições vão até amanhã. Eu sou Carolina e Flores para o Diário 27.